Por que estudar Hegel? Naturalmente, existem muitas motivações para estudar um autor como Hegel. Somente abstratamente podemos dizer que essas motivações estão circunscritas ao âmbito da decisão individual. O que está em jogo aqui é a unidade concreta entre a vontade e a necessidade, o que vem a ser propriamente a experiência do indivíduo social ou do indivíduo universal, como nos diz Hegel. Aqui, é claro, entramos no âmbito da experiência social do indivíduo no mundo. E assim devemos concordar com Hegel quando ele nos diz que nada no mundo se faz sem paixão. As motivações assim são necessariamente parciais. E é assim que tem que ser. Há uma parcialidade a ser assumida para superar o fetiche das escolhas neutras. No meu caso em particular, como economista, professor e marxista, Hegel era, para mim, uma presença que, ao mesmo tempo, era uma ausência. Por isso, dá para dizer que eu busquei em Hegel, de início, um aprimoramento teórico e metodológico para os meus estudos em Marx. Mas, como tudo o que é ultrapassa a si mesmo, me vi diante de um Hegel exigindo o que lhe é de direito. A recepção de sua obra, conforme seu brilho próprio, autonomia e grandeza. Mas o caminho da ciência é cinzento nos diz Marx. Ele precisa ser trilhado com a seriedade e disciplina que ela requer. E só assim se faz em cada um a conquista desse patrimônio que já é de todos. Eis o que me faz estudar Hegel. Convido a todos para partilhar conosco esse itinerário de estudos hegelianos. Obrigado.